Alô, meus amigos, vamos para a análise do jogo derrota do Bahia para o Flamengo, mais uma atuação apática do Bahia, mais uma atuação bizarra do Bahia, e o Bahia sai do G6, o Bahia está fora neste momento, o Internacional entrou em seu lugar e o Bahia não consegue ganhar do Flamengo. Que jogo horrível, que atuação bizarra, e o Bahia perde em casa no Brasileiro e mantém tabu de cinco anos sem vencer o Flamengo. Bahia que teve a semana cheia para se preparar, ao contrário do Flamengo, e pela 29ª rodada do Brasileirão, Bahia e Flamengo se enfrentaram pela quarta e última vez na temporada, na noite deste sábado, e mais uma vez o Bahia sai perdedor. Com gols marcados por Ayrton Lucas e Alcaraz, o rubro negro carioca venceu a partida 2 a 0 no placar. Parece que o elenco está desgastado com o técnico, com o resultado o esquadrão chegou a 15 jogos seguidos, sendo derrotado para o Flamengo e vai permanecer com esse tabu de cinco anos sem vencer o clube carioca. Agora, o Esquadrão de Aço estaciona na sétima colocação na tabela, com os mesmos 45 pontos somados e fora do G6. O Inter que empatou com o Corinthians, é o sexto colocado e vai, neste momento, estar na vaga para Libertadores, o G6. E o velho esquema manjado do Bahia de Rogério Senne, que não muda o esquema. E a partir das próximas duas semanas, o Esquadrão de Aço tem a pausa da data FIFA para se preparar para o confronto contra o Cruzeiro, e vai ser fora de casa, vai ser no Mineirão pela trigésima rodada do Brasileiro. A bola rola no dia 18 de outubro, às 21 horas e 30 minutos. Partida que começou do jeito que se esperava. As duas equipes começaram propondo o jogo, tanto o Bahia quanto o Flamengo, mas foi o Bahia quem teve a primeira grande chance. Foi aos três minutos. Santiago Arias arrancou pela direita, cruzou na medida para Tassiano, que furou a bola. E na sobra, Cauli cruzou para Áries livre, mas de novo furou a bola e perdeu a chance de abrir o placar. O Flamengo também teve a sua chance, quase abriu o placar. De pena, perdeu a bola no meio de campo e Gerson aproveitou para roubar. E aí ele tocou para Gabigol, livre, livre. E o Gabigol bateu cruzada e Marcos Felipe defendeu. Isso aconteceu aos cinco minutos da partida. Inacreditável, Tassiano perdeu outro gol. Após cobrança de escanteio e seus 15 minutos, Everaldo cabeceou forte para Wesley desviar. E na sobra, Tassiano, livre, livre, cabeceou e testou por cima do gol tricolor. Inacreditável. E aí veio o gol do Flamengo. Boa jogada construída pela direita. Wesley recebeu livre de Arrascaeta e cruzou. E o Gerson pegou de primeira, grande defesa aí do Marcos Felipe. No rebote, Ayrton Lucas pegou a sobra e empurrou para o fundo do barbante. Isso aos 35 minutos do primeiro tempo. O esquadrão que começou melhor no primeiro tempo, mas viu o Flamengo levar vantagem no final. A segunda etapa começou aí do jeitinho que terminou. A primeira. Ou seja, com pressão do Flamengo e um Bahia ridículo. Pouco produtivo na frente. A primeira chance chegou com o Gerson. Ele recebeu livre no meio e mandou um petardo de fora da área, mas rente ou travessão. Isso aos cinco minutos do segundo tempo. Depois teve uma boa chance do esquadrão. Aos 17 minutos, Gabriel Xavier recuperou a bola para o Bahia e foi sozinho pelo meio. Driblou o pulgar. O camisa 3 bateu chapado no lado direito do gol do Flamengo, mas o bom goleiro do Flamengo defendeu. Depois teve um lance para o Flamengo, quase gol. Jean Lucas perdeu a bola no meio de campo aos 21 minutos. E a bola sobrou para quem? Para Gerson. Livre, livre na direita. E ele bateu chapado e a bola passou. Tirou tinta da trave de Marcos Felipe. E teve aquele lance no travessão. Aos 45 minutos, Alcaraz recebeu uma bola roubada de pulgar e mandou uma bomba no travessão do gol do Bahia. E aí o Flamengo fechou o caixão e fez o segundo gol. Arias cometeu o pênalti em Michael. Já nos acréscimos, levou o cartão vermelho do juiz. E na cobrança, Alcaraz marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Esse foi, em linhas gerais, o resumo da partida, o resumo desse jogo ridículo do Bahia. Bahia que, enfim, através do seu treinador, Rogério Senne, num esquema manjado, deixa um jogador de 65 milhões de reais no banco de reservas, não lhe dá a oportunidade de ter uma sequência. E o Bahia realmente não jogou bem mais uma vez. Parece ter medo do Flamengo. Parece ter medo da camisa vermelha e preta do Flamengo. O Bahia do Rogério Senne. Repito, com o seu esquema manjado, não consegue vencer o Flamengo mais uma vez. E desta vez, o golpe foi duro. O golpe foi duro porque sai do G6. Será que retorna? Agora tem um jogo, vai ter uma pausa para a data FIFA primeiro, né? Mas depois tem um jogo contra o Cruzeiro e vai ser fora de casa. E fora de casa, o Rogério Senne realmente faz aquele futebol burocrático, respeitando demais o adversário. E o Cruzeiro, dentro de casa, é um adversário perigoso. E se o Bahia não vencer, a queda vai sendo cada vez mais inalcançável, né? E aí o sonho da Libertadores, a vaga para o G6, que pode até se tornar G8, mas vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Eu não sei se o Rogério Senne vai ter forças para juntar os cacos, para corrigir os erros, porque agora é reta final do campeonato. E o Bahia parece perder o gás justamente quando não deve perder. Que é nessa reta final, em que times como o Internacional, o próprio Cruzeiro, o próximo adversário do Bahia, tem chegado forte. O Inter, por exemplo, encarou um Corinthians e depois de estar perdendo para o A0, buscou o empate, levou o segundo gol, buscou de novo o empate, ou seja, tem o poder da reação. Algo que o Bahia parece não ter mais. O Bahia de Rogério Senne naufraga. E sentiu muito claro a ausência do seu melhor jogador, do craque do time, que é o Everton Ribeiro. De pena, não soube ser o cérebro do time, não soube organizar o time no seu meio de campo. E assim o Bahia, mais uma vez, perde para o Flamengo. Estou cansado de ver o Bahia perder para o Flamengo, levar medo do clube carioca. Por que levar medo? A Arena Fontenova, que estava lotada, estava cheio de torcedores, empurrando o time, mas isso não bastou. E o Flamengo sai do G6 e vai ter que buscar força, sabe lá onde, para tentar a recuperação. Quero ouvir a sua opinião. O que você achou do jogo? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários. Era isso que eu vi de Flamengo 2, Bahia 0, em plena Arena Fontenova. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.